sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e aí meu bem de boa você tá você conseguiu fazer o mais difícil fazer o toquezinho é isso aí eu fazer quando eu tava no terceira série rapaziadinha bagulho é o seguinte hoje a gente está aqui no meio da rua mais uma vez e ali na frente tem o nosso irmão vai ter o nosso momento de redenção nosso momento de redenção agora não vai ter que comprar uma dessa aí ó entendeu pegou numa daquela ali agora não quero comprar uma daquele ali é mais o preço de uma moto pô aí com uma moto ela está errada ó ó ela tá botando capacete não tá botando a bolsa no ombro a gente tá querendo um lugarzinho ali na frente que vende crepe e a dúvida tá enchendo o saco que ela querendo comer crepe porque ela não é desejo de grávida tá eu espero eu espero ela só tá querendo comer o crepe porque é uma comida aqui lá no piauí tinha muito né meu bem no monte de lugar que a gente ia tinha um costume nossa é e aí eu peguei e fui e achou achou o lugar e aí ó tá pensando em ir num desse aqui de novo né meu Deus só de olhar eu lembro aqui ó meu bem alguém também arrebentou tá vendo aí só que qual que vai ser o esquema a gente vai infringir as regras tá até um arrepio ninguém na rua ninguém vai ver a gente vai pegar um para nós dois e aí a dúvida vai filmando enquanto eu vou no toque tá bom vai dar certo vai dar certo vai dar certo bate aqui e para você aí que não me conhece meu nome é Luan sejam bem-vindos a mais um vídeo vai se inscrevendo no canal nesse botãozinho vermelho que tá aparecendo aí embaixo e vai deixando like né meu amigo então bora vamos conectar esse negócio aí aí ó a maioria é verdade a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal então se você não é inscrito no canal se inscreve aí tá bom Às vezes o próprio YouTube tirou a sua inscrição e você não sabe bom então vamos nessa bora vamos ver a ciclovia daí lá tu pega tá eu embarco ó o socorro dele olha que legal socorro vai 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 dar certo vai dá certo pronto vai ó ó a mulher embora foi o momento tá de boa olha aí rapaziadinha essa é a visão do patinete também não só reto entendeu aqui não tem preocupação tá de boa não se mexe pô não se mexe aqui ó fica quieta não pode se mexer eu sei eu sei E aí como é que tá sendo a história o pai é o toque já estamos chegando já estamos chegando pronto rapaziadinha tá aí ó botei no lugar a Duda tá gente a dúvida tá assim porque ela não foi no piloto mas eu que fui foi tranquilo foi tranquilo a dúvida levinha deu para desviar de tudo a gente viu de buraco desviou de carro desviou de tudo que tá fechado não mentira não acredito fechado ela carrito é aqui gente hoje que horas que abre será que fechou para almoço deve ser né choveu agora é uma e meia meu bem será que não fechou para almoço e abre duas vamos pesquisar dá uma pesquisada aí que aí qualquer coisa nós espera entendeu para nós comer nada que a gente tá nada que a gente tá querendo fazer da série não vai dar certo fica tranquilo entendeu é só tá fechado agora agora mas depois vai abrir esse lugar aqui gente se eu não me engano tá dizendo que tá aberto 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 olha ele aberto aí gente esse lugar aqui é um lugar que faz crepe churros esse tipo de coisa né doce salgadinho esse negocinho é crepe italiano francês e aí a gente veio aqui para ver como é que é né mas tá fechado eu acho que é por conta do horário meu bem talvez a gente esperar um pouquinho pode ver se vamos lá a gente perguntar para alguém vai que sabe né pega uma informação com uma pessoa que trabalha aqui dentro da van né porque o negocinho é dentro é dando na calçada da van aí a gente perguntou para pessoa ela disse que a outra lá né a funcionária deve ter saído com intervalo então provavelmente daqui a pouquinho ela chega né meu amigo e eu vou explicar para galera aqui ué combinou né tá aí é bonito agora boa comprar mas não vê aqui para isso não vê aqui para comer crepe se vocês não perceberam a gente quase se sofreu um pequeno acidente né meu bem quase a gente foi atrapalado por um carro não sei se vocês repararam mas esse carro passou atrás da gente aí ele não parou para a gente passar a gente tava vindo embalado tá barato demais beleza a gente tava vindo embalado com patinete o cara em vez de parar pra gente passar tá ligado porque acredito eu que a prioridade seja de quem esteja na ciclovia né cara simplesmente foi com carro só foi e o bem que isso vai de nada só parece um bagulho de outra para ser um tudo enfim a gente quase sofreu esse pequeno acidente mas tá tudo bem tá fiquem tranquilos não aconteceu nada vocês viram aí eu consegui desviar a tempo piloto piloto para pilotar só sendo meu piloto e é isso então a gente está aqui esperando a moça voltar do intervalo dela para a gente tentar comer né esperar um pouquinho o que que eu não faço por minha mulher né o que que eu não faço pela minha mulher não é por você eu vim no pé de pira para arrancar uma pira a pira tava pude eu desci com a goiaba meu bem Deus é agora a gente chegaram lá vamos lá vamos lá agora é a hora de comer que eu tô com fome viu tá eu tô lá Oi tudo bem E aí eu tenho simples que é como uma foto esse daqui é um recheio aquelas maquinhas fininhas do lado e esse de três ele é assim que dá para ser sabores diferentes em cada um e você tem diferente no cardápio bonitão ó tem delivery meu bem dá para pedir agora lá no apartamento aí ó não precisa fazer sempre é a beleza aí vai pegar qual de três né sim mas aí qual o sabor três recheio aí ó tu vai querer bacon calabresa e pizza o queijo pode ser um doce né pode ser assim moça um doce dois salgados aí então pronto foi de bola pode ser o espécie lá então olha aí gente eu acho que foi isso ataque de felicidade aí ó tá comendo crepe dela já pegamos ei bonito viu é né a moça foi gente boa com nós aí ó toma então são três sabores três sabores foi um de calabresa um de chocolate ao leite com o pincel foi 23 23 23 por três a essa daí é fácil por é o sete ou 23 por três é sete e alguma coisinha o meu ano é até pretinho igual a rede imagina por eles não desce aí a velha vai lá ele vai lá ele vai lá mas pode né eu deixei experimentar porque só tô que tá comendo aí o bicho é grande em ó um novo ou remoto é barulho de tudo toma que vem e gostou gostei tu comeu de qual eu não comi ainda recheio tô comendo a massa eu peguei um recheiozinho desse daqui é gostei e eu me engasguei eu fui falar gostoso o bagulho entrou pode ai ai tá vamos nessa então gente estamos indo para casa agora dúvida tá feliz agora que conseguiu comer o crepe dela aí e matou a saudar a saudade de comer um crepe fazia muito tempo né fazia muito tempo que quer quer descer pela praia pode ser vamos dobrar aqui então na próxima rua realizar o meu desejo de comer crepe na praia porque o no desejo dela não é comer o crepe é comer o crepe na praia tá ligado é isso vamos começar nessa então rapidão e agora sim desejo realizar comendo crepe na beira da praia ei toma então tá bonito né é não pode ter tudo né outro tem um crepe outro tem sol eu vou ter tudo dia que toma então tá bonito né velho por mais que não tenha com sol tá bonitão aqui né vou pisar com calma enquanto vai de chinelo na na areia aí a areia entre no chinelo e fica aquele negócio vai ruim tá ligado mas tá aí ó praia zona de balneário baixa temporada não tem quase ninguém né ai 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 tem que andar igual um pinguim ai 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 do da macetando amassando crepe aí ó então toma bom né acho que faz uns dois anos que eu comprei muito mais eu acho acho que a gente ainda morava lá em teresina quando a gente comeu a última vez ó gente lá no fundo eu não sei se vocês estão vendo mas tem um barco pirata lá ó aquilo ali meu irmão é a próxima atração que a gente vai eu eu já tô dando spoiler aqui a gente vai num barco pirata e vamos filmar tudo então ó se você não é inscrito no canal não perde esse vídeo se inscreve aí nesse botãozinho vermelho tá aparecendo aí embaixo já vai deixando um like se você assistiu o vídeo até aqui que a gente vai se despedindo e comenta crepe comenta crepe meu irmão e crepe é muito mais comenta crepe se você assistiu até aqui tá tamo junto a gente vai se finalizando o vídeo por aqui a duda tá aqui comendo até amanhã porque nesse canal tem no seu dia tamo mais um obrigado por tudo desculpa qualquer coisa e um beijão valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí